Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kings. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê que é muito mais interessante fazer aquelas pesquisas pós-T4 do que as antes da T4. Tudo isso aqui nesse vídeo, custo-benefício, quanto tempo demora, pipipi, babapó, aquilo que vocês gostam. Mas sabe o que eu gosto? Eu gosto do like no vídeo e da inscrição no canal, então tô dando algo que vocês gostam. Se vocês puderem agradar a Drama com a inscrição no canal, a gente assim fica muito feliz, tá bom? E bora pra vinheta pra gente poder já entrar nesse assunto muito legal que eu gosto bastante. Bom, como vocês podem ver, eu já comecei a fazer a primeira pesquisa aqui da infantaria, porque eu queria mostrar pra vocês o quanto de acelerador você vai ter que gastar, que é muito pouquinho o acelerador. A pesquisa em si, eu tô com uma Runa de 7%, se eu não estou enganada, deixa eu só confirmar. Nem estou mais com a Runa. Deixa eu pegar aqui a Runa, que tá aqui paradinho. São 3 horas. Geralmente, pesquisas muito pequenas como essa, nem compensa muito. A Runa tá um pouco distante, 100km, eu levei mais tempo pra chegar até a Runa do que eu vou economizar com ela. Deixa eu só ele terminar de pegar, a hora que aparecer aqui eu já mostro pra vocês o tempo. Aqui ó, a Runa já está pega. Com a Runa, diminuiu pra... Minuto e 50, tipo, o tempo que eu levei pra chegar na Runa é maior do que a economia. E se eu pegar título, também vão ser mais 5 minutos só de economia. Não compensa muito pra essas pesquisas. Mas veja, de 2 horas e 50 com a ajuda da aliança, foi a economia aí de mais 1 hora. Deixa aqui. Eu tenho 26 ajudas por conta do nível da minha... Lançando de alianças. 1 hora e 18 minutos com a ajuda da aliança. Isso vai te deixar pra gastar coisa de 1 horinha de acelerador no máximo. Aqui já faz um tempinho que eu vou ir pra pesquisar, então já faz aí. Já tá com menos de 25 minutos. Mas assim, é muito rapidinho a pesquisa. E por que que ela compensa tanto? Não é só a questão do tempo, mas também os recursos que você ganha só. Não chega a 1 milhão de recursos, meio milhão de recursos de cada aqui. Se a gente for pegar aqui ó, 1% com aqui 400k de recurso, eu ganho 1% aqui de ataque de arquearia. Se eu for pegar aqui a de ataque de todas as unidades, vai pra quase 4 milhões de recursos e 7 dias. Ah, drama, mas aqui é ataque de todas as unidades. Mas aqui ó, se eu for pegar todas essas pesquisas, tem o mesmo tempo e o mesmo custo, tá bom? Então, digamos aí, vamos arredondar pra 3 horas. 3 horas de pesquisa, vezes 4, daria 12 horas de pesquisa pra você aumentar 1% de ataque de todas as suas unidades. Então, compensa demais essas pesquisas aqui pra frente. Eu vou mostrar pra vocês ó, que a de defesa também segue o mesmo padrão, tá gente? Não é só a de ataque que é nesse nível muito baratinho, muito rápido pra fazer. Também a de defesa ó, 4 horas e 15 minutos, defesa de todas as unidades. Não vai te dar muito poder, mas no campo de batalha isso vai fazer muita diferença. Se você conseguir fazer essas pesquisas antes do primeiro KBK, vai te ajudar bastante. Mas, ainda mais compensador é essas aqui pra frente, que a gente vai chegar daqui a pouquinho. Com a magia da edição, nós vamos cortar aqui e a hora que você ver, a gente já vai estar nessas pesquisas aqui pra eu mostrar pra vocês o quanto vale a pena o custo-benefício de você fazer essas pesquisas primeiro. Aguarda aí. Bom, já faz um tempinho desde a nossa última pausa, né, que a gente parou lá. Pra mim é lá, pra vocês é um segundo atrás aí no vídeo, com a magia da edição a gente chegou aqui. Vocês podem ver que eu já fiz aqui todas as pesquisas no nível 1. A gente chegou aqui no evento que passou do reset aqui pra mim, chegou o evento da Barraca da Sorte, né. Esse evento, cadê? Esse evento que na maior parte dos cênios vai vir um pouco antes do KBK que vai dar um desconto. Então, peguei aqui pra pesquisa, já que a gente tá nesse momento focando nisso. Então, chegou exatamente no ponto que eu queria mostrar o vídeo todo, que é essa segunda tríade que a gente tem. Que vai dar ataque, defesa e saúde. Veja, pra aumentar 1% de ataque de todas as unidades, aqui é de todas as unidades, tá bom? 1% do ataque, meio milhão de cada recurso se você tiver sem o desconto e 6 horas. Vamos aqui comparar, só pra vocês terem aí uma comparação aí justa. Tática de combate, 1% de ataque de todas as unidades, pra aumentar 1%, sem desconto, vai pra 4 milhões de cada recurso e 7 dias. Então, assim, vale muito a pena você colocar sua prefeitura pro nível 23, desbloqueou todas as T4? Já vem aqui pra frente e faz essas pesquisas aqui que vão te ajudar em muito no campo de batalha do KBK. Vai por mim. Eu já tô com o título de cientista aqui também, não sei se tiraram nesse meio tempo... Não, ó, ainda tô com o título de cientista. Dá pra ver aqui. Eu só não peguei Runa dessa vez, mas o título tá aqui pra poder dar uma quebrada no tempo. Mas, assim, sabe, muito rápido e vale muito a pena, tá bom, gente? E é exatamente isso que eu quero passar pra vocês nesse vídeo. Então, assim, acabou de desbloquear todas as T4? Vão pra frente. Não fiquem enrolando nas pesquisas lá de trás, que isso vai atrasar o desenvolvimento da sua conta e a quantidade de quilo que você consegue no KBK. Bom, é isso. Sem enrolação, um beijo. Vocês deixaram o like no vídeo? Porque é importante, é um vídeo importante pro desenvolvimento da conta de vocês. Beleza? Então, se deixaram o like, tá certo. Até mais.